O nome ainda lá está, mas já não bate certo, porque há muito que este, dito parque de campismo, deixou de o ser. Por falta de condições sanitárias, o recinto fechou ao público em 2003. Em 2010, a Câmara de Faro celebrou um contrato de comodado com a Associação de Utentes deste Campismo, a qual ficou de gerir o espaço. Mas agora a autarquia reclama de volta os vários metros quadrados de terreno da Praia de Faro. Invoca a necessidade de aqui construir um parque de estacionamento. Contudo, não há argumentos que convençam os utentes a sair. Em vez de pôr cá 350 carros, porquê é que não põe cá mais mil pessoas? Temos aí muito espaço para pôr tendas. É só a Câmara querer. Temos aí muito espaço para pôr referências. É só a Câmara querer. Não faz sentido que aquele espaço, que é um espaço excelente na Praia de Faro, continue a ser utilizado apenas por algumas famílias. Nós investimos aqui, portanto, dinheiro dos sócios para abrir à população forense e aquilo que unicamente conseguimos fazer é convidar organizações de faros, escolas, universidades, escutas, escuteiros, pessoas com deficiência. A maioria dos proprietários das tendas e caravanas só aqui vem em período de férias, mas oito pessoas alegam ter aqui a primeira habitação. O Presidente da Câmara diz que se trata de casos que estão a ser acompanhados. Não é por essas oito pessoas que terão um tratamento de apoio, se for caso disso, tal como a Associação Social da Câmara tem vindo a fazer aos municípios que realmente são carenciados no Conselho e que precisam de apoio. Ao lado dos utentos do parque estão o PS e a CDU, que chumbaram a proposta do Executivo Laranja para criar aqui uma alternativa de estacionamento. No verão os acessos à praia são complicados e estacionar torna-se uma missão quase impossível. Agora a decisão volta a estar nas mãos da oposição, já que ficou decidida uma nova votação em Assembleia Municipal, provavelmente em Abril. Se também nessa altura a proposta não passar, a Autarquia pondera aceitar o desafio da Conselhia de Faro do PSD, avançar com o referendo, ou seja, colocar nas mãos dos munícipes a última decisão.